De melhor tá rodando o asfalto, as cavalo tá fazendo filão Rotei foi com a Karen, rajada de bunda, de bunda na pica Rotei foi com a Karen, rajada de bunda, de bunda na pica Tô convidando na mais tarada, tô convidando na mais tarada Que hoje vai ter hoje, eu chamei a mais quente Que gostar de putaria, chamei a mais quente Que gostar de putaria, e a Carol confirma Que a Vanessa confirma, porque uma é praia Porque uma é praia, e a outra é piranha Que a Carol confirma, que a Vanessa confirma Porque uma é praia, porque uma é praia Que a outra é piranha De meio alto rodando o asfalto A cavala tá fazendo filmar Onde foi com a cara, hein? Rajada de bunda, de bunda na pica A funda foi com a cara, hein? Rajada de bunda, de bunda na pica Tô convidando a malta, vähän Que hoje vai ter, hoje Eu chamei a mais quente Eu gostei, eu chamei a mais quente Eu gostei de putaria E a Carol confirma E a Vanessa confirma Porque umaavat naia Porque umaだけ E a changing E a Carol confirma E a Vanessa confirma Porque umaagner Porque é uma regrana E a outra é pirainha A outra é pirainha A outra é pirainha A outra é pirainha Toque, toque, dentro do ovo 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 Toque, dentro do ovo Toque, dentro do ovo Toque, dentro do ovo